A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os fracotes dos Power Rangers se acham o máximo, pois os gêmeos são muito mais fortes que vocês, sabiam? Scorpina vai comandar esta missão e com a ajuda do poder dos gêmeos, eles vão acabar com esses Power Rangers de uma vez por todas! Serão uma missão especial! Os gêmeos se transformarão em réplicas exatas dos Power Rangers! Quando estiverem na Terra, farão o máximo para agirem da pior forma! Façam com que pareçam maus e estraguem sua reputação! E aí, acabem com eles! Temos ordens! Vamos! E aí, vai! E aí, gata! Que tal uma corrida de submarino hoje à noite? Claro, gatão! Me liga, tá? Oi, Billy! Isso vai doer muito mais em você do que em mim! Pasta la pizza, baby! Que beleza! Está saindo como imaginei! Ah! 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 E é só o começo! Gostou? Detenção! É isso aí, Coru. A gente faxinou. Sr. Kepler? Precisa de ajuda? Vocês cinco de castigo na detenção. O quê? Detenção. Agora, todos vocês sabem por que estão aqui. A brincadeira do Bebedouro foi de altíssima delinquência. Mas, professor Kepler... Silêncio! Vocês vão ficar sentados aqui o dia todo. Eu tenho que ir a uma reunião. Aí, professor Kepler. Pode ir para a sua reunião. Eu conheço a rotina. Eu termino o sermão para o senhor. Tudo bem. Mas eu volto daqui a alguns minutos. Pensei que não ia sair. Aí, você. Sai daí, a carteira é minha. Está com o seu nome escrito? Está sim. Aí. B-U-U-L-K. Nem um nome. Ele sabe escrever. O que será que minha mamãe fez para o meu castigo de hoje? Quinta coisa gostosa. Mamãe preparou tudo de manhã. Eu estou com uma fome. Quer parar de olhar? Se continuar olhando, vai acabar me dando dor de barriga. Por que eu estou com fome? Me arruma alguma coisa. Tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? O Skull acha que tem um encontro com a Kimberly. Isso é a delírio da cabeça dele. Engraçado, né? Eu te pego. Foi ela. Cala a boca, seu magricela. Olha, Bucky. Está melhor do que a da minha mãe. Valeu a provinha. Será que vamos ter que aguentar isso a tarde toda? Agora é o segundo tempo. Os Power Rangers vão te pegar. Vamos descer, hein? Olha a surpresa. Cara, que droga. É, pagar por uma coisa que a gente não fez. Está na hora do meu desenho preferido. Sai da minha frente. Pau, Bucky. Pô, eu também sou filho de Deus. Que demonstração inigualável de sócios de contato e troglodita. Pau, eu também sou filho de Deus. Não é. Ah! 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 É! E se uniram as forças do mal. Como é que é? Que papo é esse, agente? Os Power Rangers estarem se unindo ao mal. Nossas câmeras pegaram o início dessa trágica mudança de atitude quando os Power Rangers realizaram um ataque aterrorizante Eu não posso acreditar. Eu também não. O ataque foi totalmente sem motivos e pegou a população de surpresa. Hoje os Rangers estão se comportando como os bandidos que já combateram. De fato, é um dia negro tanto para a Lameda dos Anjos como para todo o mundo. Legal! Os Power Rangers jamais se uniriam ao mal. Claro que não. É coisa da Rita. Ela agiu mais baixo ainda desta vez. Eu não acredito. Isso só pode ser mais um dos planos terríveis da Rita. Temos que sair e pegar os impostores antes que eles destruam o mundo. Que tal morfar? Ah, nada disso. A gente não pode revelar nossas identidades ao Booker e ao Scoop. Aí! O Sr. Kepler acabou de sair. É a nossa chance agora. Vamos atrás dela. Eu não iria. Ela volta já. Três, dois, um... Fique aí. Amadores. Atenção, alunos. Em vista do estado de emergência, ninguém deve deixar a escola até a segunda ordem. Tenham um bom dia. E voltamos à cobertura da atual crise no centro de Alameda dos Anjos. A magnitude da crise está aumentando. Assim como a destruição que neste ponto é impossível de se estimar. Todos os esforços para impedirem os Power Rangers falharam. E a cidade... Morfar vai ser o único jeito. Está a mercer deles. Mas como? Eu tive uma ideia. Aí, Scoop. Quer ver uma mágica? Quero. Aí, imbecil. Mostra alguma coisa que a gente não conheça. Quer dizer o alfabeto? Tudo bem, tudo bem. Olha só. Eu vou fazer todo mundo sumir. Está querendo me enganar? Ah, qual é? Tudo que você tem que fazer é fechar os olhos. E contar de dez até um. Agora, tampem também seus ouvidos e comecem a contagem. Dez. Dois. Sete. 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 Três. Oito. Seis. Sete. Quatro. Seis. Dois. Hora de morfar! Mastodonte! Pterodáctilo! Tricoraptopis! Tigre-dente-de-sobre! Tiranossauro! Agora. Cinco. Aí, não esqueçam de mandar a gente abrir, tá? Sete. Derrotem meus rangers! Vocês não têm chance! É! Querem apostar? Contra a verdade, não se luta! É seis. Seis. É oito. Sete. Oito. É, não. Oito, não. Eu já disse esse. Eu desisto. Cinco. Ué. Aí! Eles sumiram. Quatro. O que fez com eles? Eu não tô vendo. Ih! Eles sumiram. Tá todo mundo aqui, imbecil. Banda, a gente tem que encontrar eles. Pobre, lentes! Atacado! E aí? Tchau. 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 Trini, me ajuda. Se está ferida, fique atrás de mim que eu luto. Não me faça rir. Calma, Trini. Está tudo bem? Está, Kim. Você é mesmo a Trini, não é? Claro, olha. Ah, os Power Rangers estão ganhando novamente. Ai, de novo, não. Nada aqui. Aqui também não. Aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Adeus, moleques Rangers. Espelhos, espelhos por toda parte. Acabem com os Rangers com arte. Vamos acabar com esse cara. E pensar que eu sempre gostei de espelhos. Acabar com ele agora. Estão perdidos. Formar a pirâmide. Fogo. Rangers, vamos unir nossas armas. Certo. Machado do poder. Arco do poder. Adagas do poder. Lanças do poder. Lanças do poder. Espada do poder. Espada do poder. Power Rangers. Fogo. Nós vimos tudo. É horrível saber que os impostores tentaram denigrir vocês. Sabíamos que não iam nos decepcionar. São os verdadeiros Power Rangers. E assim os Power Rangers ficaram livres de todas as apurações e o mundo se tornou, de novo, um lugar seguro. Frister, pensei que tinha feito um monstro melhor pra derrotar esses caras. Eu não sei o que fazer. Eu vou matar vocês. Aqui também não. O Book, eu tive uma ideia. Por que a gente não entrega os mocinhos? Boa ideia. Ah, professor Kepler. Os mocinhos se mandaram. Claro, Book. Juro por São Sebastião. Vai lá dar uma olhada. Tudo bem. Mas se estiverem lá, vão pegar detenção até a idade de 50 anos. Ah, só são mais dois anos, Book. Feche essa boca, sua mula. Boa tarde, Book. Boa tarde, Book. Ah, eu... Ué, como fizeram isso? É mágica. É, feita com espelhos como esse. Eu só espero que tenham aprendido, Alisson. Se aprendemos. E eu vejo vocês dois aqui amanhã. Tá legal. Espera aí, Zé. Espera aí, me diz. Como é que vocês fizeram isso? Zé. Espera aí, espera aí. Eu não vou contar, não. Tchau. É... Joga. Tchau. Tchau. Tchau.